Acabei de ficar sabendo que morreu a grande atriz brasileira, Chica Xavier. Chica fez parte da infância de muita gente, marcou o papel memorável, ensinou a moça a renascer, Pera Radical, entre outros trabalhos, atriz de 88 anos. É assim mesmo o dia, todo mundo se vai, não tem jeito, e nós estamos aqui. Adeus Chica, vá com Deus, você cumpriu a sua missão. Fui.